Chegando no item 7, o item 7 são os critérios usados. Os critérios usados tem a ver com a parte de modelagem do teste. Aqui você define, por exemplo, a quantidade de testes que vão ser feitos, como é que você vai avaliar, quais são os critérios que você vai utilizar para determinar que um teste é considerado válido ou não. Ok? Isso tem que ficar claro aqui. Por exemplo, se você tem um grupo de testadores, você tem 10 testadores e você vai fazer mil testes, como que esses testes vão ser divididos entre essas pessoas? Se você vai ter que entrevistar usuários, por exemplo, você fez um cálculo de amostragem, por exemplo, tem que colocar aqui também, quais tarefas serão feitas pelos usuários? Tudo isso aqui tem que estar descrito, então, dentro de critérios usados. Ok? Então, vejam que a parte de modelagem do teste, ela é contemplada, então, no item 7. Agora a gente chegou no item 8. Já falei um pouco sobre o item 8 anteriormente. Então, mais ou menos você já tem uma ideia de que o item 8, riscos, é justamente o local onde a gente vai elencar, por exemplo, tudo aquilo que seria uma contingência. Ou seja, caso alguma coisa venha a dar errado, o que eu faço? Então, quando a gente fala em risco, a gente tem que ter claro que a gente não vai conseguir prever tudo, mas com a nossa experiência, a gente consegue imaginar algumas possíveis situações que podem acontecer e que podem atrapalhar o trabalho. Então, vejam, quando o risco acontece, ele passa a ser um problema. Então, caiu energia e você precisa usar um equipamento que depende de energia elétrica durante o teste. Então, isso aí é um problema. Então, quer dizer que é necessário que você consiga identificar os riscos para que seja possível estabelecer um plano B. Então, por exemplo, se você vai para um lugar onde a energia elétrica não tem uma boa qualidade, ela não é estável e ocorre-se o risco de você ficar sem o fornecimento de energia elétrica, o que você vai ter que fazer no plano B? Você vai ter que levar um suprimento de energia elétrica extra, digamos. Você vai ter que levar um no-break. Então, quando você colocar o no-break, levar um no-break, ou acionar o no-break no risco, você vai ter que voltar aqui em cima nos recursos necessários. Espera aí, eu elenquei o no-break lá no recurso? Beleza, então eu tenho que colocar ele lá. Por quê? Porque ele faz parte da contingência. Lembra que eu falei para vocês que as atividades do plano de teste, aparentemente elas são sequenciais, mas elas são feitas de forma interativa. E aqui a gente teve um exemplo, quer dizer, eu cheguei lá no 8, dependendo do que eu coloquei no risco, eu tenho que voltar lá nos recursos necessários e incluir um recurso justamente por conta daquele risco lá que apareceu. Então, quer dizer, um exemplo, caso seja necessário uma conexão com a internet para realizar um teste, o que seria o risco? A falta de conexão com a internet via rede Wi-Fi. Esse é um risco. Então, além de catalogar o risco, você tem que deixar claro, sugerir formas para você poder mitigar ou para você poder diminuir esse problema. Então, no caso, se você não tem uma rede Wi-Fi, você vai tentar usar uma rede celular, ok? Para que minimamente você consiga ter uma conexão com a internet. Perfeito? Então, riscos é isso. Tá claro que dependendo do teste você vai ter alguns riscos. Em outros tipos de teste você tem outros riscos. Então, os riscos nunca serão os mesmos. Mas é sempre importante lembrar que uma vez que os testes começarem, para você parar o teste, porque faltou um computador, porque faltou um pendrive para gravar um não sei o que, sabe? Às vezes é uma bobagem que você podia ter previsto isso, você podia ter se preparado para isso e você simplesmente não planejou com calma. Você não usou, às vezes, 5 minutos para planejar, para se preparar para isso. E aí você pode ter um prejuízo de tempo e de dinheiro muito, muito grande. Tá bom? Então, penúltimo item. Como os resultados do teste serão divulgados? Esse item aqui, ele tem uma relação com a conclusão do teste. Por que ele tem uma relação? Veja que quando você estabelece um plano de teste, você ainda não testou. Ok? Você ainda fará os testes. Beleza? Mas, aqui, no item 9, você está dizendo o seguinte, olha, depois que eu testar, eu vou apresentar um relatório de erros para o stakeholder fulano e vou apresentar um relatório de defeitos para ciclano. Então, você está se comprometendo a gerar dois documentos diferentes e entregar para certas pessoas. Você ainda não tem esses dados. Então, como os resultados serão divulgados, ele tem a ver com a relação de conclusão do teste, porque tem a ver com aquela questão de você consolidar os resultados. Apesar de que você ainda não tem, você ainda fará isso. Mas, você está se comprometendo a entregar esses resultados sob a forma de um documento. Na data que você indicar no cronograma, que é o próximo item. Então, o item 10, que é o último item, é o cronograma. Então, ele é um negócio que é bastante comum quando a gente trabalha com gerenciamento de projetos. Então, o cronograma, ele descreve quando as atividades a serem executadas em um projeto, elas serão realizadas. Então, cada uma dessas atividades tem uma data inicial e uma data final. Perfeito? Essas datas inicial e final, elas devem ser cumpridas à risca. Tá certo? Por quê? Imaginando que você tenha 10 dias para testar e se você tiver, por exemplo, 4 ou 5 atividades para fazer, incluindo ali a preparação do ambiente, a realização dos testes e depois a confecção dos documentos com os resultados do teste, cara, é um cronograma muito apertado. Então, se, por exemplo, a primeira tarefa é atrasar, todas as outras já vão sofrer atraso. Então, quando chegar lá no final, para você poder gerar o resultado dos testes, você vai ter pouquíssimo tempo para fazer isso. Tá certo? Porque o atraso em uma atividade durante a execução do teste, veja, aqui já não é mais o processo do teste, é justamente a prática. Ok? Então, se você tinha que entrevistar 20 pessoas hoje, digamos, e você só entrevistou duas, outras, amanhã você vai ter que entrevistar as 20 de amanhã mais 18, que foram as que ficaram de hoje, né, de hoje que não foram entrevistar. Então, você vai ter que entrevistar 38 amanhã. Então, aqui não tem jeito. Tá? Na hora de fazer o teste ali, você tem que cumprir os prazos, tem que ser, né, certinho. Se não, alguma coisa vai dar errado no final. O cronograma, ele também é um meio para que você consiga monitorar o progresso do projeto. Ok? Nesse caso, qual é o projeto? O teste. Tá bom? Então, um exemplo aqui, você pode colocar o período de entrevistas, né, de 11 de fevereiro de 2020 até 20 de 2 de 2020. Então, digamos que nesse período, você vai conduzir os usuários para dentro do laboratório e você vai pedir que eles façam lá o teste de usabilidade. Depois, do dia 20 do 2 até o dia 25 do 2, vai ser o período de tabulação dos dados, ou seja, você vai totalizar as informações. Você vai realizar os cálculos de estatística, enfim, vai chegar às conclusões dos testes. E no dia 27 de fevereiro de 2020, digamos, você vai entregar o resultado. Aqui tá 2022, tá? Mas seria de 2020. Se o período de entrevista, se você não fizer todas as entrevistas até o dia 20, a tabulação dos dados, ela vai começar a ter problema. Porque você vai ter que começar a trabalhar mais tempo na tabulação dos dados para não deixar atrasar. Porque se tá marcado para entregar o resultado no dia 27, provavelmente se você entregar no dia 28 ou no dia 1º de março, isso aí vai ter um prejuízo muito grande. Ok? Ao passo que, se você terminar, por exemplo, as entrevistas, todas elas no dia 18, você vai ganhar uma certa folga. Não que você vai ficar sem nada, mas você pode preparar melhor a tabulação dos dados. Você vai ter mais tempo para a tabulação dos dados. Ok? Mas veja que tudo isso aqui tem que ser executado de acordo com o contexto. Então, pode ter dias em que você vai produzir mais e dias em que você vai produzir menos. Mas o importante é que o cronograma, ele é estabelecido pela equipe de testes ou pelo testador, no caso. E ele é quem tem que saber até quanto ele pode, digamos, investir do tempo dele, da energia dele, na realização desse projeto. Perfeito? Ele tem que tomar muito cuidado com isso, então. Então, esses 10 itens que eu acabei de falar aqui, são os itens que compõem esse modelo de plano de teste. Esse arquivo está disponível no Moodle e também tem um arquivo no formato PDF com um exemplo preenchido. Bons estudos!